Mesmo num ano de pandemia e a economia em crise, as vendas de produtos brasileiros para outros países não param. O Brasil fechou novembro com mais um saldo positivo de mais de 50 bilhões de dólares na balança comercial. O mês de novembro manteve a balança comercial em superávit de 3,7 bilhões de dólares. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, a diferença entre as exportações e as importações brasileiras soma mais de 51 bilhões de dólares. Mesmo com a queda de 1,2% nas exportações de novembro em relação ao mesmo período do ano passado, foi possível manter o superávit. Tivemos uma melhora, sim, da importação e principalmente por conta do aumento da quantidade. O desempenho do agronegócio, que manteve as vendas mesmo durante a pandemia para destinos como a China, Europa e Estados Unidos, foi um dos responsáveis pelo bom resultado da balança, segundo este economista. O sucesso brasileiro se deve ao bom desempenho do agronegócio, que responde com facilidade à demanda internacional e respondeu, em pleno período de crise, as necessidades que a maioria dos países teve para abastecer o seu mercado. Em novembro, também foi registrado um crescimento na indústria extrativa, que são os óleos brutos de petróleo ou de minerais. O importante é que esses números reflitam no mercado de trabalho, na produtividade. Isso aí é que vai mostrar os próximos meses. Nesse cenário global de dificuldades, o Brasil está apresentando esse número e deve fechar o ano com saldo acima de 50 bilhões, o que é uma ótima notícia para a economia brasileira.